E que tal, nesse final de semana, você pegar toda a sua família e vir fazer o Test Drive no Xara Pica? Sucesso absoluto esse carro. É isso aí. Carro da melhor da categoria, já comprovado. Quatro airbags de série. O carro é fantástico. Vem, traga a sua família, faça um Test Drive que você vai adorar. Vai adorar, com certeza. Agora, semi-novos, olha, eles estão com uma promoção muito especial. É o grande feirão da Fran CK. Preços imperdíveis. A gente começa dando exemplo pra você, tá? Esse aqui é um Xara GLX, cinco portas, R$ 99,00. Por quanto? R$ 22.500,00. R$ 22.500,00. Você tá procurando um automático? Então dá uma olhada nesse aqui. Olha, tem automático. Tem vários carros pra você. São mais ou menos quantos carros você tem? Mais de 50 veículos semi-novos, com a linha Citroën. E esse aqui? Essa é uma Xara Breck GLX. R$ 2.000,00. Pra R$ 26.500,00. Completo o carro. R$ 26.500,00. Tem outra automática e essa aqui a gente pode dar um exemplo de preço. Esse aqui, vamos lá. Esse aqui é um Xara 3 portas, R$ 99,00 automático. É impecável, R$ 17.000,00, pra R$ 25.500,00. R$ 25.500,00. Aí você tem Xantia, você tem mais Xara Breck. Você quer dar um exemplo de preço nesse aqui? Vamos lá. Esse aqui é um Xara 3 portas, R$ 99,00, pra R$ 20.000,00. R$ 20.000,00? R$ 20.000,00. E olha, muitos outros carros, eles estão te esperando no grande feirão da Fran CK. Avenida Juscelino Kubitschek. R$ 1.489,00. E tá aí, Bibi. O telefone é o 3842? R$ 5500,00. R$ 3842? R$ 5500,00. R$ 3842? R$ 5500,00. Fran CK, vem pro grande feirão. Vem pra cá. R$ 5500,00.